Música Arrebenta porra, arrebenta caralho, arrebenta tudo minha irmã Música Sequência Com o Mundo Vermelho A gente tá tranquila rapaziada, a gente vai esperar ele botar o primeiro dilema Aquele pixar que nós já apontamos Fala vida É o Mundo Vermelho, Mane É o Mundo Vermelho É o Mundo Vermelho É o Mundo Vermelho Se você não acreditou, polícia toma na puta O bacalhau que falou caralho, bota na vacuna Se você não acreditou, o Macri me representou É o Mundo Vermelho 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 O Mundo Vermelho É 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 o Mundo Vermelho Nós não precisa de crédito Nós paga tudo à vista É o Mundo Vermelho 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 Falsidade, me mata E na TV só tem maldade Falando das comunidades Foi bandido de verdade Rouba de tal e gravata E assim, o mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando Olha só, menor já sabe pra ficar Mata ouba, aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir Quem tem não quer pedir Tá feio, então para por aí Tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar E coloca Deus no peito E nego cai no estresse Diz que faz, acontece Na intenção da maldade E faz, é, age inconsciente Mata gente inocente Quando para pra pensar nele Já é tarde demais A solução é a fé Nessa vida rigorosa E hoje até MC É profissão perigosa Desencarna a lembrança Chega dá um arrepio No final em cima do palco É filme que geral já viu Então para pra pensar Tudo papo que eu mando Nada passa batido Lá em cima tem gente olhando a gente Pranto que colhe Ninguém nasceu pra semente No final em cima do palco Proverá eternamente assim O mundo vai se acabando e aí Criança se revoltando Olha só, menor já sabe pra ficar Mata ouba, aí não dá Disciplina nessa porra Aguarda o bloco passar Pra tu ver que o jacaré Tem coleção de AK Fuzil de tudo que é gosto Fuzil de tudo que é jeito Colete a prova de bala Escrita o CV no peito Não é só dia de baile Que nós brota pesadão Dia a dia é nós na luta Irmão defendendo irmão Pode até tentar subir Mas entra na bala primeiro Que a luneta tá alinhada E o AR canta acerteiro Pop faz operação Tendo que contar com a sorte Oprimindo o morador Trazendo o cheiro de morte E os irmãos já deu papo Dá logo os pentes de cem Deixa ele passar do trilho Que nós vai ver quem é quem Polícia contra bandido Bandido contra polícia Clima de tensão no morro Registrado pela mídia Acertaram o morador Falaram que era bandido No jornal até confirmou Mas nós sabe que não é isso Polícia chega com medo Largando tiro a esbo Acertando inocente E fica por isso mesmo Nunca vão pacificar Oprimindo e agredindo Por isso que o 90 no jacaré Não é bem-vindo E nós não tem medo dos homens Nós somos homens também Nós só quer fazer o nosso Sem ter que ferir ninguém Deixa o morador tranquilo Dentro da comunidade Assinado RL Faz justiça e liberdade E os amigos que lá dentro da cadeia Conquistei Aqui fora o coro come Você sabe eu também sei Quem é comando vermelho de coração Levanta a mão que eu quero ver meu irmão Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso nós trafica a vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde? Cai pra dentro do labirinto Quem pode acabar com a guerra Não quer que a guerra acabe Enquanto isso nós trafica a vontade Tá tudo vigiado O sistema tá sorrindo Quer pegar o bonde? Cai pra dentro do labirinto Quem pode acabar com a guerra? Cai pra dentro do labirinto Quem pode acabar com a guerra? Cai pra dentro do labirinto Transcrição e Legendas Pedro Negri